E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e um vídeo patrocinado aqui pela OnFootball. É o melhor aplicativo pra você que gosta de ler sobre futebol 24 horas por dia. Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não sei se vocês perceberam, mas o OnFootball está com uma cara nova, sofisticada, né? Uma interface linda, moderna, mas continua com a mesma credibilidade de sempre, trazendo notícias, estatísticas. Vocês podem acompanhar os jogos também em tempo real. Então baixem, coloquem lá o Clube do Coração de vocês, que no nosso caso aqui é o Palmeiras e acompanhem tudo o que está rolando sobre o nosso clube. Eu queria pedir pra que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sino da notificação e deixassem o gostei se vocês gostaram do conteúdo. Gente, hoje nós temos muita coisa pra falar aqui. Eu queria que vocês ficassem comigo até o final, tá? Sempre peço isso, mas hoje é mais importante ainda. Eu queria que vocês entendessem tudo o que eu tenho pra falar, porque foi uma semana muito pesada no Palmeiras. E sim, nós estamos aqui cobrando um posicionamento do nosso presidente. Eu vou explicar pra vocês tudo. Vamos começar pelo Gustavo Gomes, que é o assunto principal do vídeo. Não sei se vocês viram ontem, mas saiu aí que ele também foi testado positivo ao Covid, né? Logo agora que estava todo aquele emblógio lá, que o Palmeiras não tinha ajustado os salários com ele. Parece que ele queria uma coisa, o Palmeiras outra. E até por conta disso, foi especulado que ele poderia não jogar o Clássico. Estou dizendo, gente, antes dele ser testado positivo ao Covid. Aí, estranhamente, ele foi um dos jogadores que também foi testado positivo para o Covid. Vocês sabem também que o Lucas Lima também foi testado positivo. Desculpem, mas eu não consigo fazer piada com isso, até porque eu acabei de perder minha prima também com essa doença. Por mais que eu não goste do Lucas Lima, muita gente falando que é um reforço, mas eu não consigo. Eu desejo melhoras, apesar de que parece que ele não teve nenhum sintoma, nem nada, nem ele, nem o Gustavo Gomes, por enquanto. Mas desejo força para que se recupere logo. E, assim, muita coisa ruim acontecendo no Palmeiras essa semana, né? E eu vi muita gente, não só eu estou tendo essa dúvida, mas muita gente duvidando que logo no meio de uma negociação aí com o Palmeiras, ajustando os salários... Porque o que acontece? Ele foi testado positivo, mas já faz uns dias. Então, pode ser que até o Clássico ele já esteja... já tenha acabado o período de quarentena dele. Então, talvez ele estaria, sim, disponível. Mas tem outro negócio aí, né? Que faz com que ele não esteja, se o Palmeiras não conseguir resolver isso, até o dia 20, que o Palmeiras vai ter que reescrever o jogador. Porque toda regularização anterior perdeu a validade. Ele já jogou o Campeonato Paulista aqui, a maioria das rodadas com a gente, mas por conta disso, tudo que está acontecendo perdeu a validade. O Palmeiras tem até o dia 20 para regularizar. Se caso ele já estiver bem, já tiver saído da quarentena, né? Já estiver disponível para jogar. Porque eu falei para vocês que estamos esperando um posicionamento do nosso presidente. Dudu já deu entrevista dizendo que é ex-jogador do Palmeiras, que logo ele volta, mas que por enquanto é um novo rumo na carreira dele. Ou seja, ele praticamente disse que já está tudo certo. Ele só foi lá para assinar, gente. Duvido que o cara vai viajar até o Catar para chegar lá e voltar para o Brasil. Não vai, vai assinar, já faz parte do clube. O que me deixa mais indignada é que ninguém se posicionou sobre isso. Eu entendo que durante uma negociação, nenhum dirigente, presidente, ninguém tem que vir a público para falar nada, porque realmente se atrapalha numa negociação. Mas quando tudo já está certo, quando nós estamos perdendo o melhor jogador do elenco, de tantos anos com a gente, que tem uma identidade muito boa com a torcida, e a gente não vê um posicionamento do nosso presidente, é de uma estranheza muito grande, né? Nenhuma, nada preparado para o jogador. Ah, mas a gente está esperando assinar oficialmente. Mas o jogador já deu entrevista, porque custava vir a público falar assim, né, o Dudu, por enquanto não faz parte mais do Palmeiras, não sei se chegar lá, se não der certo na hora da assinatura, ele pode estar voltando, mas por enquanto ele vai jogar pelo clube lá do Qatar e tal, então a gente agradece por todos os serviços prestados, algo do tipo. Se o Gagliotti não quer dar uma entrevista para a imprensa, por que não utilizar as mídias sociais do Palmeiras? O Palmeiras tem um canal de mais de um milhão de inscritos no YouTube, o Palmeiras tem no Instagram, Twitter, Facebook, né? O Palmeiras não utiliza as mídias sociais para aproximar o torcedor do Palmeiras, né? A gente não vê, a gente não vê essa aproximação. Tudo que eles fazem é o distanciamento. E aí a gente fica aqui com cara de palhaço, deduzindo milhares de coisas, até porque teve mais uma que foi do Rony essa semana aí, né? Tudo que aconteceu, o Rony também pode estar não jogando o clássico. E o silêncio da nossa diretoria não incomoda. Poxa, o presidente não poderia vir a público dizer, gente, infelizmente, na hora da contratação do Rony, a gente não sabia do que estava acontecendo, ou a gente sabia, nós estávamos cientes. Eu acho que o torcedor merece uma explicação, né? Nós somos parte do Palmeiras. A gente que torce, a gente que vibra, a gente que está presente, infelizmente agora não poderemos estar presente nos jogos, mas a gente que sempre esteve presente, sempre estivemos apoiando o Palmeiras. Então, por isso que a gente cobra um posicionamento. Olha tanta coisa que aconteceu essa semana. Esse embolgo aí com o Rony, com o Gustavo Gomes, essa saída do Dudu que já foi viajar, né? E até agora continua um silêncio, aí eles vão dar, vão colocar com certeza algum jogador do Palmeiras para dar entrevista coletiva, vão ser perguntados sobre todos esses assuntos, e aí os jogadores ficarão lá com cara de taxa, porque quem deveria falar sobre isso era o nosso presidente, nosso dirigente Anderson Barros. Não sei quem lá de dentro tinha que falar, mas alguém tinha que vir esclarecer tudo isso que vem acontecendo dentro do Palmeiras. Até porque é semana de clássico, né? Imagina como que está os ânimos da torcida. O Scarpa também foi testado positivo ao Covid. Parece que 69% dos jogadores do Corinthians já estão praticamente imunes, porque eles pegaram há muito tempo, então agora eles estão todos aptos para jogar. De 33 jogadores, 23 já contraíram, né? E parece que só um vai estar afastado, e não vai poder jogar o clássico. Do resto, estarão todos disponíveis. Acaba sendo uma vantagem. É até chato usar a palavra vantagem para um negócio que... para uma doença, né? Mas eu estou dizendo tecnicamente ali, porque eles terão jogadores disponíveis. O Palmeiras agora está numa draga aí, que a cada dia aparece um novo infectado. Parece que agora o Palmeiras não vai divulgar mais números, gente. Então, serão apenas os que a gente já sabe. Nós só teremos a surpresa no dia do jogo, a hora que a gente não ver o jogador que vai estar relacionado, a gente não ver em campo, a gente vai deduzir, né? Ou está confundido, ou provavelmente está com o vírus. Eu acho muito cansativo a gente ter que vir aqui, né? Tudo bem, eu estou falando aqui no canal, não sou ninguém, sou apenas uma torcedora. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o que eu leio nas redes sociais, o que eu vejo o pessoal comentando aqui nos vídeos. Eu vejo a insatisfação da torcida de ver o silêncio do nosso presidente numa semana tão complicada que se passou no Palmeiras. Olha tanta coisa acontecendo e um silêncio. Ninguém fala nada. O torcedor fica com cara de otário, deduzindo, a mídia fica inventando um monte de coisa. A gente não sabe em quem a gente acredita. Poxa, se o presidente vem a público, faz um esclarecimento, está falando a verdade, está falando a mentira, aí é o torcedor que vai acreditar ou não. Mas aí nós temos uma fonte oficial, né? Para falar, não, poxa, o presidente do clube falou isso, né? Então, pô, vamos acreditar no presidente, não vamos acreditar no que está vinculando aí na imprensa. Usa, usa a TV Palmeiras, para que serve o canal no YouTube só para postar treino, não sei das quantas. Meu filho, vamos se movimentar, querido. Vamos utilizar aí das mídias para aproximar o torcedor do Palmeiras, né? E agora, com a gente não podendo ir ao estádio, vai piorar. Se o presidente não fazer nada. Gente, de 2016, desde quando o Galiote assumiu a presidência do Palmeiras, nós jogamos 11 vezes contra o Corinthians. São números assustadores, né? A gente vê dentro de campo o reflexo do que a nossa diretoria hoje demonstra. Eu sou muito crítica e eu não tenho, assim, rabo preso com ninguém. Ah, porque você gosta do Paulo Nobre. Gente, eu estou cagando para a política do Palmeiras. Se o Paulo Nobre um dia chegar a reassumir o Palmeiras e fizer a cagada, eu vou falar. Porque, assim, eu não sou de oposição, nem de merda nenhuma. Eu só cobro aquilo que é melhor para o Palmeiras. Assim como eu falei muito do Matos, eu falo do Galiote desde o ano passado, que ele se esconde muitas vezes. Todas as vezes que a gente pediu para ele vir se posicionar, falar algo, a gente só esperou, né? Porque isso nunca aconteceu. E faz com que a torcida tenha mais insegurança e desconfiança de tudo que vem acontecendo dentro do Palmeiras. Essa negociação com o Dudu aí, já deixou os ouvidos em pé. Parece que agora surgiu também o interesse de um clube no Lucas Lima, seria emprestado. Aí sim seria bom, mas seria uma notícia boa, né? Até que falei para vocês essa semana que para o Lucas Lima não chegava nada. Até parece de tão bom, parece até mentira, né? Vamos aguardar aí. Mas, enfim, gente, o vídeo era esse. Eu queria mesmo pedir um posicionamento de dentro do Palmeiras. Olha essa semana, gente. Olha tudo que eu estou citando aqui para vocês. Fora se eu esqueci alguma coisa aqui sobre o que está acontecendo dentro do Palmeiras e ninguém fala nada. É complicado, né? Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu vejo vocês comentando muito aqui, muito mesmo. Nossa, cadê o nosso presidente? Cadê o nosso presidente? Então, eu acabei fazendo esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, deixa o like, deixa o comentário de vocês também, se vocês não concordam. Não tem problema. E é isso, gente. Logo a gente volta aí com mais informações. Lembrando que tem clássico, quarta-feira, e toda vez que termina o jogo, eu sempre faço pós-jogo aqui, para quem está me acompanhando há pouco tempo. Mas eu sempre faço pós-jogo, então vocês corram aqui para o canal assim que acabar Palmeiras e Corinthians, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e avante palestra.